Os ingredientes que nós vamos usar, 1 litro de óleo de frituras, 150 gramas de soda cáustica, 98% de pureza, dissolvida em 200 ml de água fria, casca de uma laranja, nós vamos bater no liquidificador com 200 ml de água, e também usar 200 ml de álcool, estou usando aqui o etanol. Então, enquanto a soda se dissolve completamente, vamos começar aqui acrescentando o álcool ao óleo e começar a bater, vou bater por uns 3 minutos. Leva a casca de laranja, de uma laranja e 200 ml de água para bater no liquidificador. Já batemos, vamos acrescentar ao óleo e a soda dissolvida. Bater. Bater sem parar. Pessoal, a casca da laranja não precisa coar, tá? Olha como já está tendo espuma, olha. A natinha. Olha como rapidinho endureceu. Assim que endurecer, pega essa consistência, vamos acrescentar mais 200 ml de álcool, para amolecer essa massa. Colocando pouco a pouco, para dissolver. Olha como a coisa, masenta que aquilo é só, eu já tô, eu já tô, eu já tô. Pessoal, pode misturar uns 10 minutos, tá? Aí, dissolveu todinho, olha como já tá grossinho e a nata, quando começa a dar essa nata aqui, ó, com espuma, já tá no ponto de ser levada as formas. Agora, colocando as forminhas... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Três forminhas bem cheias. Já na forminha. Agora é aguardar que dê ponto de corte pra desenformar. Vamos aguardar. Então, pessoal, o nosso sabão já deu ponto de desenformar, já está bem duro. Porém, precisa secar mais, que ele vai ficar bem clarinho. E nós já desenformamos dois, pra adiantar o nosso vídeo. E vamos desenformar esse terceiro. Olha, ficou um sabão lindo, maravilhoso. E com o passar do tempo que ele for secando, ele vai ficando dessa cor aqui, ó. Esse aqui é mais seco. Esse aqui é mais seco. Esse tá mais antigo, já tá até curado. E vamos fazer o corte. ver como ficou. Olha por dentro. Aí, pessoal, pode cortar o tamanho que quiser. Se quiser só partir ao meio, aí pra lavar a roupa, né, fica bem melhor. Cortadinho. Então, vamos testando nesse tecido. E como ficou espuma. Espuma bastante. Espuma desse sabão é ótimo. Fica um sabão bem potente. Pra que a sujeira fique mais grudada, né? E também pra dar brilho aos alumínios. Esse sabão caseiro é ideal. Aí, pessoal, essa é a espuma. Essa é a espuma. Isso dá um brilho. Tanto brilho como... Tanto brilho como... Como lindo. Olha no inox. Olha no inox. Olha como fica. Olha... Olha... E ficar que é uma beleza. Então, pessoal, é isso aí. fica mais essa receita para o nosso canal de sabor caseiro e até o próximo vídeo, a próxima receita se Deus quiser, até mais fiquem com Deus olha que maravilha